A caricatura que vamos fazer agora é do homem que mudou os Estados Unidos para sempre. O pastor americano que fez da palavra sua arma contra o racismo e emocionou o mundo com seus discursos. Nasceu em Atlanta em 15 de janeiro de 1929, formou-se em sociologia em 1948 e doutorado na Universidade de Boston. Um dos maiores nomes da história da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1964. Ele tinha 34 anos quando ele foi morto da sacada do seu prédio. O assassinato provocou protestos em mais de 100 cidades dos Estados Unidos, incluindo a capital Washington. A violência dos conflitos entre manifestantes e policiais resultou em mais de 40 mortes, além de extensos danos à propriedade. Conhecido por táticas de não violência, desobesidência civil e pela sua maravilhosa oratória, ele baseava seu ativismo também em suas crenças cristãs. Outros protestos começaram após a prisão de Rosa Parks, mulher negra que se negou a ceder seu lugar a uma mulher branca no ônibus. O boicote durou 382 dias e causou déficits financeiros elevados no sistema de transporte público da cidade em função do grande número de pessoas que deixaram de usar os ônibus. O boicote só acabou quando a Suprema Corte decidiu tornar ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Durante o período, ele foi preso, o Luther King foi preso e sofreu diversos atentados. E durante a marcha sobre Washington por trabalho e liberdade, uma manifestação política de grandes proporções, ocorrida na capital americana em 28 de agosto de 1963, ele fez seu mais famoso discurso com a frase que entraria para a história da oratória I have a dream, eu tenho um sonho, em frente a uma plateia de mais de 200 mil pessoas na escadaria do Lincoln Memorial, onde defendeu o fim da marginalização dos negros, a liberdade e a igualdade entre todas as pessoas. Legenda Adriana Zanotto